O que importa é ter saúde Já dizia a minha avó O que importa é ser graúdo E pensar em todos nós Também me disse, vais safar És guichinha e sabes falar Promete avó que não desisto Daí de cima vais ver como mando nisto E a vida anda para a frente e para trás Quando eu avanço já não sei se o que faz Bem me dizia a minha avó para eu lembrar Haja em cabeça aquilo que o apresentar Come massá, faz-te bem Costas direitas, ouve a tua mãe Não desistas, ouve o que te digo Segue em frente que eu vou estar sempre contigo E a vida anda para a frente e para trás Quando eu avanço já não sei se o que faz Bem me dizia a minha avó para eu lembrar Haja em cabeça aquilo que o apresenta Há para a frente, há para trás Há para a frente, há para trás Há para a frente, há para trás Mas quando a vida me leva para trás Rezo satanás, mal olhado tipo a pizza de ananás Penho a cara à frente e segundo atrás Renovo a chacrar, boa e vinho e canaca no meu jazz Isto é de lutar, cansa aliás Haja paciência, é para durar rapaz Só mesmo em cartaz, filme ou série não me satisfaz Nem me digas que não sou capaz De me venha, sou filho, tenho noção Tensão fil Glória Tensão fil É bara para frente, é bara trás É bara para frente, é bara trás É bara para frente, é bara trás Bem-me dizia a minha avó para eu lembrar Raja cabeça que o cu é pra sentar